Marcando a sua vingadora e o resto você já sabe como é Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Naquele clima gostosinho Tá só eu e tô Latinha de lança, whisky e ré de bo Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Naquele clima gostosinho Tá só eu e tô Eu vou te tacar o peru Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Te tacar o peru De DJ Tazinho tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá marcando a sua vingadora E o resto você já sabe como é Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Se engata a quinta e meu cu vai de ré Daquele clima gostosinho Tá só eu e tô Latinha de lança Whisky e Red Bull Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Daquele clima gostosinho Tá só eu e tô Eu vou te tacar o peru Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Bota a calcinha pro lado Eu vou te tacar o peru Eu vou te tacar o peru Te tacar o peru De DJ Tazinho tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tchau 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 Tchau